Olá gente, tudo bem? Vamos fazer hoje um brigadeiro de colher que é uma delícia e fica super cremosinho e não vai manteiga, não vai margarina. Com apenas três ingredientes, vamos usar três colheres de sopa bem cheia de achocolatado, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, misture bem antes de levar ao fogo. Assim que começar a ferver, baixe um pouco o fogo e continue mexendo até você passar a colher no fundo da panela e você vê o fundo da panela, este é o ponto. Tire do fogo, deixe esfriar um pouco e leve à geladeira até que ele fique bem gelado, ele vai ganhar consistência e é uma delícia, dá super certo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, se gostou não esqueça de curtir, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir o vídeo e te vejo no próximo. Tchau! Tchau!